E agora é o chanjá, que é a princesa do mar E o amor é o chanjá, que é a princesa do mar E o amor é o chanjá E agora é o chanjá, que é a princesa do mar E o amor é o chanjá, que é a princesa do mar E o amor é o chanjá, que é a princesa do mar E o amor é o chanjá, que é a princesa do mar E o amor é o chanjá, que é a princesa do mar E o amor é o chanjá, que é a princesa do mar E o amor é o chanjá, que é a princesa do mar E o amor é o chanjá, que é a princesa do mar Se inscreva no canal.